Vamos falar agora do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas se aproximam e é natural que aumente a atenção dos candidatos. A nossa produção foi buscar formas de ajudar os candidatos a ficarem mais tranquilos. As dicas você acompanha agora na reportagem de Paula Amanda. Paula Amanda, com você. E no próximo final de semana, dias 22 e 23 de outubro, acontecem a aplicação das provas do Enem. Vários candidatos estão se preparando e esperando ansiosamente por esse momento. Por isso, é muito importante estar atento a todas as regras que devem ser seguidas nos dias de provas. Nós estamos aqui no núcleo de processo seletivo da UFAC. Vamos conversar agora com o professor Adailton Galvão, que é o diretor aqui do NUPES. Professor, o que mais está pegando aí para os alunos é a questão do horário de verão. Isso está causando uma certa confusão e a dúvida é generalizada. O horário oficial é às 13 horas. Mas aqui em Rio Branco, que horas os alunos devem chegar? Os candidatos devem chegar pelo menos com uma hora de antecedência. Os portões estarão abertos às 10 horas, a partir das 10 horas. 11 horas, todo mundo já deverá estar em sala de aula, porque 11 horas em ponto os portões fecharão. Então, a gente recomenda que os candidatos cheguem com antecedência para evitar atropelos, problemas de trânsito, problemas de localização de sala, problemas de localização de escola, de ambientes da escola. Então, a gente recomenda que os candidatos cheguem com antecedência para fazer todo esse preparo para não ter nenhum problema de atropelo de última hora. Em questão em relação aos locais de prova. A gente tem acompanhado aí, né, nos meios de comunicação, uma campanha muito forte do MEC para que os alunos conheçam os locais de prova dias antes, né, ou hoje ou amanhã vai procurar saber direitinho. Essa informação vem no cartão de confirmação. Caso o candidato não tenha recebido o cartão de confirmação em casa, como é que ele pode ter acesso a esse documento? Ele poderá acessar o site do INEP na página do Enem. O endereço eletrônico é www.inep.gov.br. Lá ele terá acesso a uma página do Enem e ele pode fazer a retirada do seu cartão eletronicamente. Se não conseguir, pode também dar uma chegadinha aqui no NUPES que será auxiliado. Se tiver dificuldade, pode vir aqui no NUPES que a gente auxiliará, com certeza. Ok, professor. Outra dúvida dos candidatos também é em relação ao que pode ser levado no dia da prova, né? Tem algumas coisas que não pode, de jeito nenhum. E quais são os documentos que são obrigatórios, a apresentação obrigatória para poder fazer a prova? Na realidade, a gente está recomendando aos candidatos que tragam somente uma caneta, né, ou duas, pode ser que tenha problema na hora de fazer a marcação do gabarito. E documento de identificação, além do comprovante de inscrição. Documento com foto. Documento com foto.